Foda-se a tu, eu dou um tiro no fio Não está bugado Não está bugado Eu fico um tipo à espera Eu vou te voltar a matar, olhe, olhe, olhe Morrei, queres ver agora? Morrei, puto Ui, ui, eu estou a vi Tu viste o Oxal Eu vi Sim, caralho Este sangue é bom, este sangue é bom Ui, é já de frente O sangue diz que é caminhando e me diz o Neve Dá-lhe tu, caralho Mas, meu Deus Andando-se no coração Deitado aqui ainda Também já o marquei Depois a gente vem aqui Que chega a ver este Olhe, olha Estou dentro de uma lata E aí Está já, estão altos de gelo Estão altos Estão altos Se calhar estão altos Clou da puta Não tiros de filha do bruto Não me sai nenhum Eu dou um tiro no fio Mas está bugado Ele está bugado Eu tenho que ver os binóculos Ele está bugado, ele está morto a voar Oh mano, ele está morto E essa máscara veio? Eu não sabia que essa máscara existia Que é puto português, meu Ai que eu sou louco Foda-se, um tiro dois Esse é meu Um tiro dois Eu já banho, eu já banho Dá-lhe Foda-se, as tiras Foda-se, as tiras Foda-se, as tiras Foda-se, estás todos Não, falta um Foda-se fugir um, caralho Olha porque as embalas Tira três kills Pode assentar Não, não este gás me deu queimado Olha eles todos ali Olha Olha Esperi-me tão mal Esperi-me tão mal Não tem mais um? Vou flashar aqui Esperi-me tão mal Pode esperar agora Estou bem mais Esperi-me tão mal Foda-se